Estamos aqui na casa da Elisinha, gente, olha esse lado como que é, quer ver? Olha aqui, é uma de cada vez, né? Santo Amaro, né? Olha aqui, ó. Ó, Vavó, filma aqui. Espera um pouquinho. Vou bem devagarinho aqui, sabe? Que é pra ficar bem legal, olha lá, gente, olha. Olha lá longe, lá longe. Vamos olhar pra baixo agora? Ai, que medo, dá um olhar pra baixo. Vai, vai, pula Elisinha, pula Elisinha. E a cabritinha tá pulando aqui, ó. Gente, gente, gente. E a Manu tá aqui também, ó. Olha lá. Tá brincando, tá brincando. Que legal, né? Olha aquela ali, aquela ali é adorfinheiro, né? Adorfinheiro ali embaixo, gente. É adorfinheiro, né? Lá vem o sanfoneão, quer ver, ó. Olha o buzão, cadê o buzão, o sanfoneão? Cadê a lata lá embaixo? Mas, gente, eu vou cozinhar. Você vai cozinhar? Sim. Deixa ela aqui, então. Olha lá, aquela cozinha, olha lá. Cozinha, ela tá boa. Ela vai fritar. Ai, essa pula ali, que legal, né? Nesse fogão aí, que diferente ele, né? Que legal, irmã. Que legal.